Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Em agosto de 2021, Lula disse que o Centrão abandonaria Bolsonaro, pois a profecia está se cumprindo. Deputado federal, em entrevista ao blog da Cidadania, diz que o Centrão desembarca de Bolsonaro em cinco dias. Em 20 de agosto de 2021, às 14h20min, o ex-presidente Lula avisou quando e por que o Centrão abandonaria Bolsonaro. Disse ele, quando chegar em julho de 2022, vocês vão ver quantos do Centrão vão continuar com Bolsonaro e quantos vão pular do barco para tentar se salvar. Como você não tem muitos partidos ideológicos no Brasil, muitos pensam eleitoralmente na cidade deles. Um belo indício do fato de que Bolsonaro será deixado a ver navios pelo Centrão reside em manobra desse bloco de cerca de 200 deputados para engessar o ex-presidente Lula para que ele seja obrigado a manter os pagamentos do orçamento secreto. É óbvio que se o bloco parlamentar quer tomar medida visando obrigar Lula a pagar o orçamento secreto, é porque tem certeza de que o ex-presidente vencerá a eleição presidencial. O deputado federal Paulo Pimenta, do PT Gaúcho, explica como, quando e por que o Centrão vai abandonar o Bolsonaro para pular no barco de Lula. Confira. No dia 1º, agora, acaba o prazo para pagamentos de emenda antes da eleição por conta da legislação eleitoral. 90 dias antes da eleição não pode ser pago nada. Então, até sexta-feira, boa parte dos parlamentares fisiológicos do Centrão, eles ainda estão aguardando a sua parte do butinho, a sua divisão, do que que eles ganharam para serem capachos, para serem covardes, para serem cúmplices desse governo criminoso. Só que chegar segunda-feira, não tem mais o que o governo oferecer. O governo vai dizer, olha, fulano, continua me ajudando que depois da eleição, que se eu for eleito, eu vou ter ajudado de novo lá no teu município. Isso não existe, Eduardo. Na política do Centrão, isso não existe. Então, na sexta-feira, agora, a maior força que o Bolsonaro tem, que é a caneta, ela vai acabar atindo. A partir de segunda-feira, os deputados e senadores não têm mais expectativas de recursos, de emendas, de orçamento secreto, de emendas impositivas, eu tendo a achar que vai haver uma corrosão acelerada da base de sustentação do governo e a CPI do MEC vai ajudar para isso. Porque quanto mais enfraquecido tiver o governo, sem os mecanismos de controle da sua base, maior a tendência que ele comece a ficar enfraquecido e quanto mais o Lula crescer, a tendência é que esse isolamento aumente. Ou tu acha que um deputado de um estado onde o Lula tem 60%, 70% vai querer vincular o seu nome ao Bolsonaro? Vai querer aparecer na campanha eleitoral com uma foto do lado do Bolsonaro? Ele já pegou as e-mails. Ele já pegou tudo que ele podia pegar. Bolsonaro não tem nada mais para oferecer para ele até a eleição, só o desgaste. Tu acha que ele vai ficar com o Bolsonaro e o Lula? Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e um abraço. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.